Olá, olá, olá! Seja bem-vindo! Obrigado por estar aqui agora acompanhando essa transmissão do Periscope. Gostaria de agradecer a tua participação por seguir aqui o nosso perfil no Periscope e nas redes sociais. Eu sou Fábio Carvalho. Quero compartilhar contigo hoje muitas informações interessantes. Para isso eu quero ser bastante direto e específico. Muito bem, qual que é o objetivo desse vídeo hoje? São 10 técnicas para adquirir uma nova habilidade. Você tem dúvida de como é que você pode fazer para adquirir uma nova habilidade? Você está buscando isso para você? Então me acompanha. Se a tua resposta é sim, essas 10 técnicas são muito simples, porém muito efetivas e poderosas na hora de alcançar o teu resultado. Para isso o que eu quero dizer? Que você tem que começar com o básico. Qual que é o básico dessas 10 técnicas? A primeira delas tem a ver com destruir distrações. É verdade. Destruir distrações. Entenda distrações, tudo aquilo que vai tirar o teu foco de atenção. Se você quer construir uma nova habilidade, se você quer criar uma nova habilidade, você tem que destruir distrações. Por exemplo, se você ficar ali focado em Facebook, vídeos no YouTube, mesmo aqui no Periscope, e tirar o foco de atenção daquela nova habilidade que você quer construir, o que vai acontecer? O teu tempo vai estar dedicado a isso, não é verdade? Não quer dizer que isso é ruim. Quer dizer que no momento de você determinar a execução e a construção dessa nova habilidade, você precisa tirar esse foco de atenção que te tira do rumo do teu objetivo. Um outro exemplo. Se você está assistindo televisão, novela, ou qualquer outra coisa que está tirando você do teu foco de atenção, destrua isso naquele momento. Não quer dizer que você vai precisar de parar de fazer isso. O que você precisa fazer é priorizar. Para isso, o destruir foco de atenção, que é um distrator, é essencial. A segunda das técnicas é desconstruir para que você possa destruir uma coisa chamada sobrecarga. Muitas vezes as pessoas estão com um acúmulo de coisas para fazer, um acúmulo de informações, e elas não conseguem processar tudo isso. Então o que você precisa fazer é desconstruir aquilo que você vai querer adquirir em termos de habilidade. Vamos dar um exemplo. Você quer adquirir uma habilidade e aprender certas coisas. Você quer aprender a tocar um instrumento musical. Ou, de repente, você quer aprender um novo idioma, uma nova língua. Você quer falar alguma coisa nova. Você quer aprender como usar um determinado instrumento, como usar uma determinada plataforma, um software, uma aplicação. Você quer adquirir um novo conhecimento, uma nova habilidade. E para isso, o que você precisa fazer? Entender o contexto em que essa habilidade vai ser utilizada. Olha só, quando você desconstrói aquilo que é a sua habilidade objetivo, você vai fazer basicamente o seguinte. Identificar qual o contexto onde você vai utilizar essa habilidade e saber o passo a passo para você chegar até lá. Exemplo, você quer falar inglês. E aí você quer falar inglês em qual contexto? Bom, eu quero falar inglês para fazer uma viagem para o exterior e quando eu chegar no exterior, eu quero poder me comunicar com as pessoas, comprar água, comida, conversar com as pessoas que eu tiver que interagir naquele momento. Bom, então, existe um contexto muito específico para essa habilidade, não é verdade? Então, o que você precisa fazer é determinar, primeiro, os blocos de informações que você precisa construir, que você precisa aprender, que você precisa adquirir. O primeiro bloco seria, obviamente, determinar o vocabulário necessário para esse contexto específico que você está determinando. Ok? E quando você faz isso, está vendo? Você está tomando todo o falar inglês, desconstruindo ele e determinando quais são as peças mais relevantes. Se você, por exemplo, quiser aprender a tocar um instrumento musical, o primeiro objetivo seu é tirar ali daquele instrumento, seja um violão, por exemplo, uma música, uma nota musical. Então, você vai fazer o seguinte, determinar quais são as notas musicais específicas para que você, naquele contexto, ou seja, da primeira música que você quer tocar, você vai conseguir aquele resultado. Quando você faz isso, você está focando naquilo que é prioridade, no primeiro contexto que você quer para usar aquela habilidade. E fazendo isso, tudo fica mais fácil, você consegue celebrar cada passo. Ok, essa era a segunda técnica. A terceira técnica que eu quero compartilhar contigo, eu acho que é muito relevante, é que você foque nos 20% das coisas que são mais relevantes. Eu já falei sobre desconstrução, mas quando eu falo sobre 20% daquilo que é mais relevante, para que você entenda o seguinte, 80% do teu resultado vem daqueles 20% de ações que você faz para alcançar esse resultado. Ok? E o que eu quero dizer com isso? Se você identifica o 20% de ações que vão levar até a aquisição daquela habilidade, você está fatalmente sendo efetivo. Você está trabalhando o seu aspecto de efetividade na construção daquela habilidade. Para isso, essa técnica é importante você considerar que todas as vezes que você está trabalhando foco de atenção, que você está trabalhando desconstrução, ou seja, quais são os componentes, quais são os passos que você precisa seguir para adquirir essas habilidades. Tudo isso precisa estar dentro desse 20%, ou seja, qual é o mínimo de esforço, o mínimo de ação necessária para alcançar o máximo de resultado. Ok? Essa terceira técnica, que é muito importante, algumas pessoas conhecem isso como princípio de Pareto, mas a regra 80-20 é o que vai determinar o teu resultado, qual é o ganho que você vai ter com a aquisição dessa habilidade. Ok? A quarta técnica e habilidade importante é sobre encontrar o teu estilo de aprendizagem. Se você quer aprender alguma coisa nova, é importante que você identifique qual é o teu estilo de aprendizagem. O teu estilo de aprendizagem é o que vai determinar a maneira com que você vai trabalhar esse processo de aquisição de nova habilidade. Para isso, nessa quarta técnica que eu comento contigo, você precisa identificar se você aprende as coisas de forma mais de sensação, quando você envolve todo o teu sistema na execução daquela tarefa, para aprender você precisa fazer, ou se você pode, escutando alguém falando, escutando uma instrução, um áudio ou alguma coisa por esse estilo, facilita o teu aprendizado. Ou às vezes você precisa ver, simplesmente por ver e ouvir, você consegue aprender. Por exemplo, tem pessoas que dizem o seguinte, ah, aprendeu de ouvido, ah, tocar um instrumento, por exemplo. Aprendeu porque via alguém fazer. Não, ele só aprendeu porque ele foi lá e ele realmente teve a prática de colocar a mão na massa e só dessa maneira ele aprendeu. Identifique qual que é a maneira mais adequada e mais fácil para que você adquira e assimile uma nova habilidade, ok? Então essa era a quarta das técnicas que eu quero compartilhar contigo. A quinta é sobre a sequência correta. Não adianta você querer aprender uma nova habilidade, um novo conhecimento, se você não colocar ele numa sequência adequada. Se você quer aprender, por exemplo, um idioma e você já quer ser fluente, você vai colocar a carroça na frente dos bois, como nós dissemos num ditado popular. Na verdade o que você precisa saber é que existe uma sequência adequada e correta para qualquer habilidade que você vai adquirir. Existe um passo a passo que você não deve pular, porque se você pular esse passo a passo, o que vai acontecer é que conhecimentos elementares e importantes não vão vir. Um exemplo é se você conhece o método Kumon. Esse método Kumon é muito interessante, porque ele vai te ajudando a celebrar passo a passo do nível mais base daquela habilidade, daquele conhecimento. E passo a passo você vai sempre sentindo que aquilo é fácil. Quando você adquire uma habilidade, uma maestria, quando você chega num nível de controle tal daquela habilidade, que no final das contas você diz, mas isso aqui ainda continua sendo fácil, porque você foi seguindo uma sequência adequada, uma sequência correta. Você precisa identificar essa sequência. Muito bem, essa é a quinta das técnicas que eu tenho para compartilhar contigo. A sexta técnica seria os elementos cruciais. O que eu quero dizer com elementos cruciais? Você precisa identificar exatamente os elementos que são mais importantes para determinar o resultado que você espera. Se o resultado que você espera é tocar uma música, você precisa primeiro saber o mínimo necessário. Lembra dos 20% com 80% de resultado? 20% de ações que geram 80% de resultado? Você precisa identificar quais são os elementos mais importantes para poder tocar aquela música. Se você quer, por exemplo, trocar uma música específica, aprender as notas e a melodia daquela música. Como é que você vai usar aquele instrumento para poder alcançar aquela música. Feito isso, celebra. É muito importante. Se você quer aprender um idioma, você tem que identificar qual é a estrutura mínima necessária para que você alcance aquele objetivo dentro de um contexto bem específico para falar ou para usar aquele idioma. Olha, eu quero dizer o seguinte. Existem várias técnicas para você poder aprender mais rápido. Eu falo sobre isso nos meus conteúdos, seja aqui no Periscope, seja no YouTube, no meu canal do YouTube, na minha página na internet, fabiocarvalho.me ou fabioac.com. Eu compartilho sobre aprendizagem acelerada e sobre técnicas associadas ao processo de aprendizagem acelerada. Faço um trabalho de coaching nesse aspecto, de aprender mais rápido. Se você vai utilizar a aprendizagem dentro de um contexto de concurso público, vestibular, ou mesmo num processo de consultoria, onde você precisa trabalhar uma aquisição de informação rápida, processá-la de tal maneira que você identifique os elementos mais importantes, cruciais, para colocar em prática e dar um resultado efetivo e de valor agregado para o teu cliente. É importante que você identifique tudo isso. Então eu vou voltar aqui nas 10 técnicas que eu gostaria de compartilhar contigo. A sétima das técnicas, e eu aí gostaria de dizer o seguinte. Quando você vai aprender alguma coisa, você precisa estudar, na verdade. Mas você precisa ter compromisso com o estudo. Para que você possa adquirir uma nova habilidade, você precisa ter um compromisso com a aquisição dessa habilidade. Então para isso é importante que você tenha períodos regulares para dedicar para aquela aquisição da habilidade. Josh Kaufman, que publicou um livro chamado As 20 Horas para Poder Aprender Qualquer Coisa, ele trouxe a ideia de que em 20 horas você consegue aprender algo, num nível suficientemente bom para poder colocá-lo em prática. O que acontece é que nessa técnica, essas 20 horas são fenomenais, mas basicamente o que ele está fazendo aí é essa técnica de colocar em prática, a aquisição daquela habilidade em períodos regulares. Ok? Então se você me acompanha, vamos lá. A oitava técnica que eu quero compartilhar contigo, importantíssima. Basicamente, repetição, repetição e repetição. Você precisa repetir, a repetição é a mãe do aprendizado. Se você repete aquilo que você está propondo-se a aprender, você vai fazer com que aquela informação fixe na tua memória, fixe na tua estrutura e consequentemente aquela informação passa de ser um conjunto de informações a ser algo que foi processado, assimilado, portanto se transforma em conhecimento. Conhecimento colocado em prática se transforma em sabedoria. É importante que você considere isso. Nona técnica, importante que você acompanhe agora, compartilhe com seus amigos para que eles também tenham acesso a esse material, tenham acesso a essas dicas. Aqui eu trouxe um consolidado, um compilado de tudo aquilo que eu apresento nos meus cursos de aprendizagem acelerada. Se você quiser compartilhar isso com seus amigos, vai fazer um bem danado. Tanto para mim, porque vai me ajudar a saber que isso é algo relevante para as pessoas, como para os seus amigos e para você mesmo, para poder garantir que as pessoas aprendam mais e mais a respeito de como aprender mais rápido. Habilidades para poder adquirir de maneira fácil, simples, simplesmente utilizando um conjunto de técnicas. Ok? Vamos lá. A nona técnica. A nona técnica é sobre mapas mentais. Se você já ouviu falar em mapas mentais, excelente. Mas se você não conhece o que são os mapas mentais, olha, deixa eu te dizer. Mapa mental basicamente é um desenho que você faz que facilita você resgatar informações no momento futuro de algo que você leu, estudou, que você teve acesso e que você pôde estruturar aquela informação de tal maneira a resgatá-la de forma rápida e eficiente. Como é que funciona o mapa mental? Se você agarrar agora um papel, um lápis ou uma caneta e quiser fazer um mapa mental de tudo que eu estou falando agora, a primeira coisa que você vai fazer, você vai escrever aí no centro. Pode até fazer esse exercício agora. Você vai escrever aí no centro. Adquirir novas habilidades, ou 10 técnicas para adquirir novas habilidades. Esse é o assunto central. Depois, a partir daí, você começa a criar subtópicos. Portanto, eu poderia dizer que você teria aqui 10 subtópicos. O que são as 10 técnicas? A primeira, desconstruir. Na verdade, você vai trabalhar a destruição de distrações. Então, eliminar distrações, e você faz um círculo, escreve essa palavra-chave. Eliminar distrações. A segunda, desconstruir para poder construir uma nova habilidade. A terceira, a regra dos 20% que geram 80%. Então, 20% ou 80%. Depois, você traz a quarta, que seria estilo de aprendizagem. A quinta, sequência correta. Traz ali a sexta, elementos cruciais. A sétima, o que seria a sétima? Você anotou antes? Bom, a sétima seria períodos regulares, eu acabei de falar. Depois, a oitava, repetição, repetição, repetição. E agora, nós estamos falando do mapa mental, que é a nona técnica. Então, você depois traria a décima técnica. O que você faz é que, se você só faz as anotações, isso seria um esquema que vai ajudar você a resgatá-lo. Simplesmente, tomaria esse mapa, com esse desenho, você tem ali informações relevantes para resgatar um resumo de tudo que foi aqui, esse scope, que foi aqui, esse vídeo. Bom, o importante é que, quanto mais detalhes você coloca nesse mapa, mais fácil fica para você resgatar isso depois, porque isso, fatalmente, é associado em elementos da sua memória, quando você usa elementos visuais, cores. Por exemplo, se eu falo de repetição, você pode colocar algum elemento que representa repetição. Se eu falo, por exemplo, da regra do 20% e de 80%, você pode colocar um gráfico em pizza, colocar ali 20% em uma cor e o restante 80% em outra cor e colocar isso no lugar da palavra. Isso facilita você resgatar a informação. Isso é mapa mental. Você pode encontrar muita informação na internet. Eu falo em detalhes nos meus outros conteúdos. Se você quiser assistir esse conteúdo em detalhes, você vai estar buscando o que eu falo na minha rede social. Você vai buscar ali no YouTube. No YouTube eu tenho outros vídeos. Falo sobre hipnose, falo sobre neurolinguística, sobre gestão do conhecimento, sobre aprendizagem acelerada. Você consegue encontrar todo esse conteúdo buscando lá no YouTube. Para encontrar no YouTube é simples. Busca por canal do hipnólogo ou busca lá por youtube.com.br hipnólogo. Muito fácil encontrar. Ou me siga nas redes sociais. www.fabioac.com Ok? Muito bem. A décima e última técnica que eu gostaria de compartilhar contigo hoje tem a ver com modelagem. E a modelagem é uma das técnicas que vem da programação neurolinguística. A programação neurolinguística nada mais é do que um instrumento, um conjunto de técnicas que permite que você trabalhe o entendimento da experiência que as pessoas têm com relação ao que elas interpretam do mundo. E a partir daí identificar como elas processam as informações na mente e como é que elas trabalham tudo isso de forma a experimentar o mundo. Então você codifica isso, decodifica e codifica isso. Nós chamamos isso de modelagem em outras palavras. Você identifica qual o modelo da experiência daquele indivíduo, como é que ele está fazendo para conseguir aquele resultado, traz aquela informação de forma estruturada e reaplica aquilo, faz reuso daquele conteúdo, daquela experiência, daquela estrutura. E a partir daí você coloca em prática. É muito utilizado por coaches no mundo inteiro, é muito utilizado até por terapeutas, por todo mundo. A programação neurolinguística é fenomenal, existem conjuntos de técnicas para poder potencializar as capacidades dos indivíduos em vários aspectos. Mas dentro do aspecto de aquisição de uma nova habilidade, a modelagem é excelente. Você modela alguém, alguém que é referência naquele assunto que você quer aprender, que você quer modelar, identifica aquele modelo, você traduz aquela ideia, aquele contexto, as experiências que aquela pessoa tem para poder compartilhar contigo, modela aquele indivíduo, modela aquelas experiências, traz isso para a tua estrutura. E quando você traz isso para a tua estrutura, o que eu quero dizer? Se o indivíduo lê determinados tipos de assuntos, você passa a ler determinados tipos de assuntos. Porque se uma coisa não está funcionando, você tem que fazer outra coisa. Esse é um dos pressupostos da programação neurolinguística. Bom, dentro da programação neurolinguística, seria talvez esse assunto para um outro vídeo, não vou entrar nesse detalhe agora, mas eu trouxe aqui para você um conjunto de informações, eu diria até que são muitas informações, para que você possa colocar em prática, adquirir novas habilidades. Eu quero poder facilitar para você. Se você compartilhar com seus amigos, vou agradecer muito. Se você poder postar isso nas redes sociais, também agradecerei enormemente. E fico grato pela tua participação. Estou sempre aqui trazendo conteúdo, tentando compartilhar o máximo de informação contigo. Bom, não mais, um grande abraço, e a gente se vê aí na próxima. Ok? Até mais! Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto